Olá, estamos começando mais um TVE nos festivais. Hoje em São Lourenço do Sul, à beira da Lagoa dos Patos, na região turística da Costa Doce, centro-sul do estado. Uma terra rica em histórias e belezas naturais. E São Lourenço é a terra do Reponte, que chega à sua trigésima edição, um dos maiores e mais respeitados festivais do estado. O Reponte tem duas linhas distintas. A campeira, que aborda os temas do universo rural do gaúcho, e a de manifestação regional, com temas mais livres e variados, que contemplam a realidade de cada região do estado. E a escolha dos jurados é feita pelo público, através de votação no ano anterior. Se for olhar o corpo dos jurados do Reponte, são pessoas completamente diferentes, né? Paulo Gair, uma vertente mais aberta, o Gujo Teixeira, daqui a pouco vai estar aí, uma vertente mais campeira. Então, são dois grupos, né? Uma linha de manifestação regional, que a gente chama, e uma linha campeira. E como a gente procura fazer isso, né? Escolhendo pessoas que sejam de idoneidade, que sejam de capacidade reconhecida, de diferentes regiões do estado, e que não trabalhem juntas. E formamos listas, né? Atualmente, quatro listas. Então, linha livre, grupo 1, 2, 3 e 4. Cada um tem o seu... São um letrista, um intérprete, um músico. Na linha campeira, a mesma coisa. O público elege uma das listas. Onde aconteceu a eleição, hoje teríamos já como divulgar o jurado do 31º reponte. Essas pessoas vão compor o júri do reponte do ano que vem. Essas pessoas vão ter um programa de computador à sua disposição, formado especificamente para o reponte. Onde se colhem notas com critério específico e notas que vão para o telão e serão divulgadas na internet depois. Então, isso foi um dos passos que nós tomamos para democratizar o reponte, para dar transparência e tentar abranger o máximo de manifestações regionais do Rio Grande do Sul. Porque nós temos aquela visão de que o Rio Grande é o campo. Não é o campo. O campo é uma das manifestações do Rio Grande, como tem o litoral norte, as serras, as missões, e cada região com... Como dizia o Otápolis do Panc, né? Cada geografia, né? Uma identidade cultural. Voltando a esse palco agora, como jurado, é importante demais porque tem a credibilidade dos músicos, dos parceiros que votaram no nosso nome no ano passado. E a responsabilidade é muito grande, né? A gente senta ali naquela frente daquele computador, dá a nota, escolher. São detalhes de zero ou alguma coisa na nota que a gente dá que vai definir o primeiro, o segundo. Que também não é a grande... Só em estar nesse palco do reponte, 30 anos, a premiação já faz parte. Mas escolher os premiados, a gente sabe que é importante para quem participa, receber uma premiação é sempre gratificante. E estar como jurado, eu digo assim, às vezes a gente está na pedra, hoje a gente está na vidraça, né? Hoje eu estou na vidraça, eu passei 20 e poucos anos na pedra, só que a gente fica só do lado de lá. Mas é importante, acho que a gente tem que ser... O mesmo respeito que a gente tem com o público quando está apresentando uma música, a gente tem com o público, com os colegas quando está no júri. Eu acho que essa é a grande satisfação do seu jurado desse reponte. O reponte acontece no Galpão Crioulo, localizado no Campo Municipal, O Campo Municipal, produzido em madeira, é o único do gênero no Estado e um dos maiores da América Latina. O Campo Municipal de 12 hectares é muito procurado pelos turistas. Além da diversidade de árvores nativas e da paisagem, é possível nadar nas águas calmas e limpas da Lagoa dos Patos, a maior lagoa de água doce do mundo. O que dá a São Lourenço belíssimas praias que fazem da cidade um dos roteiros turísticos mais procurados do Estado. Nesta trigésima edição do reponte da canção, 687 músicas foram inscritas. 14 chegaram à final, sendo 7 na linha Campeira e 7 na linha de manifestação regional. E mais duas músicas do Festival Pérola Encanto. Os jurados da linha Campeira nesta edição são o letrista Gujo Teixeira, de Lavras do Sul, o intérprete Léo Almeida, de Porto Alegre, e o músico Michael Paiva, de Dom Pedrito. Pra mim, como músico e instrumentista, é um aprendizado, porque a gente convive com letristas, a gente convive com poetas, com compositores. Então é muito interessante a visão de cada um. Eu estou ali do lado do Gujo Teixeira, que já é um nome, um grande nome, que tem uma visão muito maior do que a minha visão, digamos, de um piá que está entrando para fazer parte do Corpo de Jurados. A visão que eles têm da poesia, da letra, do desenvolvimento. E eu também passo um pouco dessa visão na questão musical, de arranjo, de composição. Então está sendo muito tranquilo, as partes estão sendo todas coerentes. O evento é grande, o público comparece, então eu fico muito feliz por isso. E a possibilidade, então, de trazer a contribuição, a bagagem que nós temos de festivais, que nos dá o respaldo para poder contribuir da forma como esse final de semana estamos contribuindo para a 30ª edição do Reponte da Canção. Neste primeiro programa aqui do Reponte, nós vamos acompanhar a competição na linha Campeira. E vamos começar a conhecer agora as músicas finalistas. Os cavalos que eu ensino nos quartos de lua do pago são cavalos que refletem toda a ansiedade que trago desde a rudeza do mango até a beleza do afago. A segunda é potres guia com jeito de assolhada, com jeito de assolhada, tem aris de mansa rona, com ventos de aporreada, passarinheira ventena, delincha de boca dada. A terça é uma loucura, a terça é uma loucura, a manuncia da preceito, égua de toda confiança, que mostra força no peito, de apartar briga de vaca quando se falta o respeito. A quarta é uma petiça cheia mas sou feliz porque tenho uma lua de cavalos, mas sou feliz porque tenho uma lua de cavalos. me agrada estes ventenas me agrada mais ao montá-los porque na ronda da vida se leva e se dá piá-los mas sou feliz sou feliz porque tenho uma lua de cavalos. A quinta tá quase pronta em seguida pego a estrada vou e recebo a doma e deixo triste a gatiada volto com os pilas, a xanga e uma saudade danada a cesta é uma égua velha a marideira de excelência que nos seus picos de anos vai renovando a existência e povoando de pingos estes pingões da querência o sábado é uma égua velha o sábado é um flete manso pra uma parte de rodeio o laço, o pialo e a parto e corta um boi pelo meio e dança um tango marcado joqueando o sábado é uma égua velha no assunto freio o domingo é um baio lento no andar doce da China patas e grita branca e um olhar de relântida atrás do andar o mormaço que até a sombra fascina atrás do andar o mormaço que até a sombra fascina me agrada estes ventenas me agrada mais ao montá-los porque na ronda da vida se eleva e se lapea-los mas sou feliz porque tenho uma lua de cavalos mas sou feliz porque tenho uma lua de cavalos me agrada estes ventenas me agrada mais ao montá-los porque na ronda da vida se eleva e se lapea-los mas sou feliz porque tenho uma lua de cavalos mas sou feliz porque tenho uma lua de cavalos